Sra. Presidente, quero aqui parabenizar por representar as mulheres na condução deste trabalho dentro da casa. Isso reposta as atribuições que podem ser dirigidas às mulheres, também com crianças. Para qualquer outro tipo de ação, Srs. Vereadores, Srs. Vereadores que aqui estão presentes, na galeria, para nós aqui em Palmeiras dos Ilhos, principalmente para a Câmara, com muita alegria que a gente recebe todos vocês e é disso que precisamos. O pessoal da saúde que aqui está presente, tenho certeza que é a primeira vez que vocês participam conosco e a gente agradece e reforça para que todas as categorias que necessitem de apoio, que venham nos procurar, que aqui nós estamos à disposição. A única diferença é que às vezes não podemos atendê-los na hora que precisam, porque isto aqui é uma casa de leis. e nós precisamos de alguns documentos para que prossigamos e a gente dê continuidade e as reivindicações desta categoria tão importante para o nosso país, que é a área de saúde. E vi hoje que este documento de vocês elaborado foi passado às mãos do nobre vereador Márcio Henrique, que é médico, e eu tenho certeza que a partir de agora, como os prazos existem para que a gente dê explicações a vocês, isso a partir de agora, com essa presença de vocês aqui hoje, vai nos dar condições de lutar junto a vocês, porque essa é a nossa obrigação. E às vezes a gente deixa de participar de algum movimento voltado a várias categorias, porque nós precisamos que as categorias venham a esta casa, como vocês estão fazendo hoje. Não tenha dúvida que vocês colocaram este documento hoje nas mãos da pessoa mais indicada desta casa para receber, porque sabe do que está falando, que é o médico, o vereador, o nobre vereador Márcio Henrique. Pode ter certeza que daqui em diante, ele irá buscar e ter o apoio desta bancada para a gente continuar junto a vocês e dar as explicações necessárias. Informo que esta casa também está trabalhando junto. Alguma solução que nesse prazo máximo de 60 dias teremos, junto à situação do hospital, o vereador Júlio Sérgio esteve comigo ontem, a vereadora Marta Gaia, em uma comissão onde vieram duas pessoas da Secretaria Estadual de Saúde para rever os números, a situação do hospital e com certeza a gente irá divulgar esse relatório final para toda a população de Palmeiras dos Rios. Quero aqui parabenizar aos vereadores presentes e digo que estou muito feliz hoje pelos debates que houve aqui na Câmara. Porque todos esses que debateram foi em prol da melhoria, foi em prol do aumento do conhecimento. De referência ao vereador Márcio Henrique, eu tomo aqui também uma posição para tratar-o primeiramente como amigo, que é um médico meu particular, e ele sabe disso, é um médico da minha confiança. tudo não passou de uma interpretação. E quando ele diz que as leis, a maioria das leis existentes em nosso país, não são tratadas da devida importância, realmente ele fala a verdade. Só que ao mesmo tempo ele deixa claro que para aqueles políticos do país, do Estado, de outras cidades do município, do Estado de Alagoas, enfim, não importa como eles tratem as leis. O importante é que esta casa respeita as leis. Se aqueles que intertêm um mandato superior a nós que somos do Legislativo Municipal, mas aqueles que podem mais do que nós que são casas maiores, como a Assembleia Legislativa Estadual, a Câmara Federal, o Senado Federal, esses sim deveriam tratar com mais respeito as leis, porque uma casa pequena como essa, em relação ao Senado e a uma Câmara, está aqui se discutindo as leis. E é dessa forma que esses detentores de mandatos maiores não façam com que a gente embula as leis de lá para cá. Que eles discutam conosco também. E é por isso que o vereador Márcio Henrique frisou muito bem, porque a falta de atenção e o cumprimento das leis vem de cima, Márcio. Eu tenho certeza que você sabe disso. Quero aqui também me desculpar com vocês, que você chegou ao ponto de ter interpretado que eu não teria o apoio de V. Exª em relação ao projeto. Isso aí, eu tenho certeza que é um ato que eu jamais cometeria, porque sei de seu respeito não só a mim, como a todos os padres dessa casa. E estamos aqui para isso. Quanto ao vereador, meu amigo também, o agendor Leôncio, é fundamental esse debate que houve aqui. Isso, todos os debates que houveram aqui, eu esclareço a essa população, foi só em termos de maior descobrimento de matérias, de leis. Isso é o que está havendo aqui. Não há discussão de projetos. Há procura de melhorias sobre os projetos. Quando há um debate com o governo, com o vereador Paulo Vazinho, também participou em relação à portaria da assistência social, é todo mundo tentando esclarecer e descobrir. E é assim que se consegue. com discussão, com opiniões, porque aqui são 15 vereadores que precisam discutir os interesses do povo. Cada um tem sua opinião. E é isso que engrandece. É como essa categoria de vocês, sindicato da saúde, vocês precisam sentar e discutir e passar para nós, porque iremos também discutir. É assim que encontraremos as soluções. Discutindo, ouvindo as ideias, vocês participando conosco. E eu espero que isso engrandeça a nossa cidade, a nossa terra, e aos nossos valores. Quanto à amiga Ailton, quero declarar, e você sabe disso, que você me conhece há vários anos, sempre fui incentivador dos seus projetos, das suas ideias, mesmo antes de ser vereador, porque sou seu amigo há muitos anos, estive presente nos lares que você acompanhava com seus amigos, e sempre fui incentivador, nunca deixei de me apoiar em projeto nenhum, como esta casa se o fará. E é disso que precisamos, que pessoas venham para cá, para o Polinário, e virem conosco as suas atribuições. Esta casa é de vocês, é do povo. Nós precisamos ouvir, nós precisamos debater, nós precisamos encontrar soluções. Então, é dentro disso que a gente dá continuidade ao nosso trabalho com muita alegria. Quero saudar aqui a todas as domésticas que teve promulgada ontem a sua PEC, e agora vai para a sanção do Presidente da República, da Presidente Dilma, as domésticas, que ficou conhecidas como a PEC das domésticas. E com certeza foi aprovada por unanimidade e elas agora terão os seus valores devidamente reconhecidos. Quero parabenizar a vereadora Sheila Eduardo pelas suas colocações, pelas suas cobranças, e é assim que tem que ser feito. Em relação aos calçamentos que ainda estão ainda, alguns com conclusões, mas que estão ainda, eu tenho certeza que alguém aqui, de vocês da galeria, mora lá na Vila Maria, lá na rua Lago Silvio, vocês estão vendo a obra de execução, já está em conclusão, no máximo 30 dias por aí, são 27 ruas que estão sendo calçadas, eu tenho certeza que algum de vocês mora lá e sabe que as obras estão sendo continuadas. então, essas demoras, às vezes, burocráticas, não impedem que a obra, nós percamos, percamos a esperança da conclusão delas. Enfim, é com muita honra, e em nome de Deus e do povo de Palmeiras dos Índios, que venham mais uma vez ocupar esta tribuna com os objetivos que propôs, sugerir, indicar e exigir nos mais diversos setores e debates o que for de benefício para a nossa terra. O vereador é um agente fundamental para que ocorra o controle da máquina administrativa que é o Poder Executivo. É ele que estará presente no dia a dia do município e que pode ser capaz de conhecer as reais demandas da população local e os problemas que impedem que as políticas públicas atinjam os seus objetivos. E é ainda por esse motivo que eu me encontro mais uma vez neste plenário. Sra. Presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, em sessão anterior, homenageávamos o baluarte, brilhante, escritor Graciliano Ramos e admirável homem público, o que ficou comprovado quando ocupou a chefia do Executivo de Palmeiras. pelo ter os 60 anos de seu falecimento. A partir dali, me propus a criar um projeto de lei, o qual consta da pauta da sessão de hoje, que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão do estudo da obra do escritor nos programas das disciplinas de língua portuguesa, do dia da história e literatura da rede com o Espão de Ensino, para o que apelo para a sensibilidade de vossas senhorias para a sua aprovação. Gostaria de destacar ainda a primeira votação de oito projetos da minha autoria sobre o programa Mulher, Sua Saúde e Seus Direitos. E ainda, a sua segunda votação, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida das outras providências. Convido a destacar também a indicação de ano de 2013, que trata de um apelo ao prefeito visando que sejam adotadas medidas administrativas pertinentes por parte das secretarias competentes a caso não já tenham sido tomadas a fim de que o município de Palmeira faça sua adesão à residência inclusiva, um instrumento da proteção social especial e alta complexidade do sistema único de saúde social, cujos detalhes farei com maior suposição posteriormente. Além de mais duas indicações de autoridades de vereador no âmbito do transporte e trânsito e calçamento e pavimentação de quatro ruas no bairro Paraíso, cujos promessos se estendem a vários mandatos seguidos sem a sua realização. Para que os presentes aqui inteiros, nós vereadores, os 15 vereadores desta casa nessa sessão e a quinta sessão legislativa, pela ordem nós já temos setenta e quatro indicações em prol do povo de pão reduzidos. Nós estamos na quinta sessão legislativa. E eu faço o apelo, senhor presidente, que me convoque esta secretaria para nominar essas setenta e quatro indicações entre requerimentos até hoje, nominar os seus vereadores para que sejam distribuídos àqueles que venham para cá para saber o que cada vereador anda fazendo pelo povo de pão reduzidos. Não adianta a gente só escutar que a indicação é número sessenta, setenta e oitenta. A população tem que saber as setenta e quatro indicações, quem indicou, em que pé se encontra, como já foi solicitado na sessão anterior, um prazo para que o executivo responda as indicações, o porquê da realização ou não e quando poderá ser. esta casa recebeu um presente do povo palmeirense e foi defendê-lo com a transparência elegida por lei, mas além de tudo a transparência objetivada pela pela sua pessoa como velhador. Não é a lei que vai nos obrigar a sermos transparentes. Nós temos que ser transparentes primeiramente porque devemos e que seja da nossa índole fazer a nossa parte primeiro que é a lei, que é identificar, mostrar e passar para vocês realmente esse trabalho e essa responsabilidade que lutamos tanto para conseguir que era o mandato. É essa obrigação que nós temos de dividir com vocês. Volto a parabenizar a todos, volto a parabenizar esta casa aos dobros vereadores que debateram de forma eloquente mas bonita debater os projetos necessários à vista de vocês e à vista de toda imprensa que aqui parabeniza. Volto mais uma vez fazer referência ao vereador Agenor Leôncio Valbazinho que usou também da tribuna Cheira Duarte vereador Macirrique a todos aqueles que aqui mostraram para vocês o que realmente queríamos em assumir esta responsabilidade. Muito obrigado.